Ô menina, que bom te ter, poder te olhar Quero você pra namorar A noite inteira sem parar E sem prescurar, hoje vou te levar Abra as pernas, não vou machucar Satisfação e prazer até gozar Me beijar na boca e me arranhar Amanhã voltarei Ô menina, que bom te ter, poder te olhar Quero você pra namorar A noite inteira sem parar E sem prescurar, hoje vou te levar Abra as pernas, não vou machucar Satisfação e prazer até gozar Me beijar na boca e me arranhar Amanhã volta aí Ô menina, que bom te ter, poder te olhar Quero você pra namorar A noite inteira sem parar E sem prescurar, hoje vou te levar Abra as pernas, não vou machucar Satisfação e prazer até gozar Me beijar na boca e me arranhar Amanhã voltarei Ô menina, vai lá, chama aí Dá pra goma Tá livre aqui Toca zona Segura emoção Só gatona Chapadona É sem salherão Vai, chama aí Vai pra goma Vem, vem aqui Toca zona Segui emoção Só gatona É sem salherão Chapadona É calma aí Que eu tô levando uísque Garrafa de drink E o preserver Ha Duas gostosas Terminou namoro Eu já prestei socorro E vou levar pra ele Oi, calma aí Que eu tô levando uísque Garrafa de drink E o preserver Ha Duas gostosas Terminou namoro Eu já prestei socorro E vou levar pra ele E a essência eu tô levando E mais cinco mina Eu já tô recrutando Shot na piscina Porque é bem melhor Sobrar Do que faltar Porque é bem melhor Sobrar Do que faltar E a essência eu tô levando E mais cinco mina Eu já tô recrutando Shot na piscina Porque é bem melhor Sobrar Do que faltar Porque é bem melhor Sobrar Do que faltar Eu só vou chegar pra cantar E elas Tô batendo na bunda 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 Tô brincando com... Vai malandra Tô brincando com... Esse rebolo gostoso, lindina me olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Esse rebolo gostoso, entino te olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é... Vai malandra Tô brincando com... Vai malandra Tô brincando com... Tô brincando com... Vai malandra Tô brincando com... Hoje é mandelinha de quebrinha Vou pegar umas nova e tomar uma garrafinha Que hoje eu tô querendo muita ousadia Eu vou pro bailão Atrás das ganadinha Eu vou pro bailão Atrás das ganadinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Hoje é mandelinha De quebrinha de quebrinha Vou pegar umas nova e tomar uma garrafinha Hoje é mandelinha de quebrinha Vou pegar umas nova e tomar uma garrafinha Que hoje eu tô querendo Que hoje eu tô querendo muita ousadia Eu vou pro bailão Atrás das ganadinha Eu vou pro bailão Atrás das ganadinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha 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 É a nova DMM, filho Cê não leu o folhetinho Falou seus comédias Falou seus comés